Fala galera, estamos aqui na viagem de Paulo para Roma, Atos capítulo 27 de 1 a 12, ele relata aqui essa viagem de navio num cruzeiro, né? Ele relata aqui, é legal que a Bíblia que eu estou aqui tem um mapa e é legal ver como as coisas eram e ainda são. Então tem um mapa que fala que eles saíram lá de Jerusalém, Cesareia, Sidon, Antioquia, e eu queria chamar atenção aqui para a partir do verso 9, ele fala aqui, tínhamos perdido muito tempo, agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Então era uma época que tinha lá na época, no passado, e depois dessa época meio que a navegação se tornava bem perigosa, né? Então por isso Paulo os advertiu, senhores vejam que nossa viagem será desastrosa e a carretera grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. E olha o que acontece, mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, né? Isso me lembra uma outra história que a gente ouviu, eu compartilhei aqui, acho que era de um rei, como que era? Bom, era daquela, acho que no Velho Testamento, onde o rei, ele podia escolher ouvir o conselho de sábios, né? De Salomão, ou dos jovens, né? Que não tinham tanta experiência. E aqui meio que o centurião também, ele tem duas pessoas, ele tem Paulo, onde ele fala que está sendo mais sensato, né? Mas ele também pode ouvir o piloto. E ele resolve ouvir o piloto, né? E eu acho que às vezes o que ficou para mim aqui, então eu falo, centurião em vez de ouvir o Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Que às vezes quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, ou até nas nossas vidas mesmo, né? Às vezes a gente quer ser esse piloto, a gente quer ser esse dono do navio, de falar, não, não, deixa que eu sei o que é melhor, né? Deixa que eu sei o que é melhor e eu vou, vamos enfrentar essa tempestade, porque logo, logo tem um porto melhor ali e eu vou ficar. Mas às vezes Deus está falando outra coisa para a gente, né? Ele está falando que não é por aí, que ele quer estar no controle, que ele quer ser o dono desse navio, né? E às vezes a gente simplesmente não deixa e a gente quer tomar o controle, quer tomar o leme e tomar as decisões por nós mesmos, né? E muitas vezes isso acarreta, como na história aqui, num grande prejuízo, né? De carga, de, sei lá, bens, né? Eles sofreram muito aqui, né? A gente vai ver na continuação, ficaram um dia sem comer dentro do mar. Então, eu acho que isso, a desobediência, né? A Deus, né? Ou a não submissão, né? E total dependência de Deus acaba fazendo com que a gente sofra algumas coisas também, né? Então, que fique essa lição para nós, que a gente não queira ser como o centurião e deixar que o dono, que a gente pilote ou que a gente seja dono desse barco, tá bom? Falou!